Tem um negócio que muita gente me pergunta no inbox constantemente, que é como é que a gente cria campanhas na Francisca Joias. E hoje eu vou aplicar exatamente o que eu ensino para vocês. Eu falo assim com vocês, se você não sabe o que produzir de conteúdo, pergunte para a sua audiência o que eles querem saber de conteúdo. E ouvindo vocês, o nosso conteúdo de hoje é sobre como é o meu processo criativo de uma campanha. Então sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou Sabrina Nunes, eu criei a Francisca Joias, hoje eu ajudo pessoas como você a vender mais seus produtos usando a internet. Já chega para mim? Deixa um like aqui embaixo que é importante, me faz feliz e ajuda a gente a crescer o nosso movimento, que é um movimento que só tem resultado quem faz. Eu estou aqui gerando o máximo de conteúdo legal para te ajudar a vender os seus produtos todos os dias, assim como eu faço na Francisca Joias. Existem milhares de lojas online de todos os segmentos possíveis no mercado, né? E principalmente no meu segmento, que é a Semi Joia. Então você imagina que se tudo que eu aplico no meu segmento de Semi Joia funciona, que é um segmento que não tem barreira de entrada, que tem muita concorrência. Imagina como é que você pode utilizar tudo isso no seu segmento e vender ainda mais. Foi uma virada de chave que deu há muito tempo atrás, eu não sei se você sabe o que é virada de chave, sabe? É quando a gente é cego para alguma coisa ou quando a gente não entende alguma coisa e de repente vira uma chavinha e você começa a enxergar aquilo ali, né? E aí é como eu falo com as meninas aqui que me acompanham, com os meninos que me acompanham e me seguem, hashtag sou águia, comenta aí quem sabe o que é. Que é quando você começa a enxergar o que outras pessoas não estão enxergando. E como isso aconteceu comigo? A minha empresa, ela vinha com crescimento legal, chegava no Black Friday, ela tinha um pico de crescimento. Todo Black Friday, ela tinha um pico de crescimento. E o que é o Black Friday? O Black Friday é uma data que o mercado criou. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu preciso esperar o Black Friday para a minha empresa ter um pico de crescimento? O que acontece no Black Friday é o que acontece em diversos outros períodos do mercado. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. E por quê? Porque são datas que tem um evento, uma comemoração, que você se prepara e faz uma campanha para poder vender ali naquele período. E eu fiquei pensando, poxa, mas se a empresa é minha, os produtos são meus, como é que eu posso fazer campanhas que não sejam campanhas sazonais? Que são essas campanhas que já existem no mercado. Que tipo de campanha eu preciso pensar para trazer para a minha audiência, para ela engajar, para ela querer comprar? E aí, era na época do meu aniversário, mês de agosto normalmente é um mês que era difícil de vendas para a gente. E aí eu criei uma campanha chamada Aniversário da Chefe. E agora eu vou te explicar tudo o que eu fiz para poder criar a campanha Aniversário da Chefe. Como é que isso aconteceu? Como é que isso funcionou? Para que você tenha ideias de criar estratégias e campanhas aí no seu negócio também. O fato é que você não precisa depender de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal e Black Friday. São quatro datas só. Você pode criar uma grande campanha na sua empresa por mês. E se você não sabe como criar campanhas, como fazer coleções, isso tudo a gente trabalha profundamente lá no curso Meu E-Commerce no Ar. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Então prepara papel e caneta que eu vou trabalhar nesse quadro aqui agora junto com você. Para te ajudar a fazer sua campanha. A primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de criar uma campanha é qual o objetivo dessa campanha. O que você quer com essa campanha? E em objetivo entra várias coisas. Você pode, por exemplo, criar uma campanha que seja apenas para divulgar a sua loja. Ou você pode criar uma campanha que seja de venda. Ou você pode criar uma campanha que seja uma campanha com o objetivo de vender tal coleção. Então, por exemplo, eu lancei uma coleção e aí eu vou vender. E quem acha que coleção é primavera, verão, outono e inverno está enganado. A gente pode falar mais disso aí depois, tá? Então, a sua campanha ela precisa ter um objetivo. Ela não pode ser você simplesmente pegar algo que eu falei aqui. Ah, a Sabrina falou que tem que fazer aniversário da chefe. Você ir lá e botar um monte de produto com desconto e chamar de aniversário da chefe que você vai ter resultado. Você não vai ter resultado assim. O resultado vem com a estruturação da campanha. Então, o objetivo da campanha. Ah, o objetivo é vender. Vamos colocar aqui que essa campanha ela vai vender 20 mil, tá? Com produtos com desconto. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ter desconto, tá? Ela vai ter um outro objetivo que é vender para clientes. Venda para clientes. Porque você também pode fazer um objetivo, uma campanha com objetivo de vender só para quem não é seu cliente ainda. E por que é uma venda para cliente? Porque quem já é meu cliente vai comprar mais sabendo que tem desconto e vai ser mais fácil fazer a comunicação com eles. E vai ser mais fácil atingir o meu objetivo que é vender 20 mil. Eu posso fazer a mesma campanha para clientes e para não clientes. Ou fazer uma campanha só para não clientes ou uma campanha só para clientes. Isso tudo faz parte do seu objetivo, da sua campanha. Aqui nesse momento a gente precisa definir a data inicial e a data final da campanha, tá? E aí tem uma coisa que é muito importante. A campanha ela precisa ser vendida para dois públicos. O primeiro público é o seu cliente interno. Quem são os seus clientes internos? Os seus colaboradores. Se os seus colaboradores não estiverem com a comunicação alinhada da campanha que você está trabalhando, você não vai ter o resultado que você espera. E a segunda pessoa que você precisa vender são os seus clientes externos, que são as pessoas que de fato vão comprar os produtos de você. Para a gente vender uma campanha e gerar nela um buzz, fazer com que ela seja desejada pelas pessoas, a campanha ela precisa, além da data, ela tem um nome, tá? Então, aqui você vai pensar no nome da campanha. Quando a gente fala em uma campanha, a gente tem uma meta de venda. Mas se a gente tem uma meta de venda para que a gente possa conectar a mais pessoas, a gente precisa de quê? Ter mais pessoas com a gente. Então, pensa comigo. Se você hoje tem uma loja de roupas, né? E aí você quer fazer uma campanha e divulgar para mais mulheres que gostam de camisa e que querem comprar aquela camisa ou que vão se interessar por aquela camisa. O que você precisa? Você vai usar panfleto? Não. Por quê? Porque você vai vender pela internet. Então, na internet a gente utiliza a mídia digital. Então, a gente pode, de uma hora ou outra, brincar com offline ou online, mas é muito mais poderoso você utilizar o online para divulgar a sua campanha. Por quê? As pessoas vão poder entrar na sua loja, entrar no seu Instagram, entrar no seu site, comprar os seus produtos e você enviar por correios ou transportadora. Para que a gente impacte muito mais pessoas, a gente precisa de investimento. Então, o que o Instagram, por exemplo, faz? O Instagram é uma mídia que você tem lá no seu Instagram. Vamos supor que você tem lá no Instagram 10 mil seguidores. Quando você faz um post, quando você posta uma campanha, quando você faz uma live, esse Instagram vai mostrar isso aqui para, vamos supor, que 20% dessa galera aqui. Tá? Que não chega nem a isso, né? Duvido que chegue. Mas vamos no melhor dos cenários que chega a 20%. Se você quer mostrar para os outros 80% que são seus seguidores ou que seguem outras marcas concorrentes de você e que vendem o mesmo produto, o mesmo interesse, você precisa de quê? Dinheiro. Você precisa investir para que o Instagram mostre a sua oferta para mais pessoas. Independente se essas pessoas são seus seguidores ou não. Então, se você quer ter um faturamento de 10k, poxa, será que não vale a pena investir 10% aqui? Seria 2 mil de investimento para a campanha. Isso é uma suposição, tá? É uma proposta. Você pode investir 2 mil. Se você não quiser, você pode investir 200. Se você não quiser, você investe 100. O importante é, não é quanto você investe, mas como você investe. E aí você precisa fazer um investimento de maneira inteligente. E a gente trabalha isso mais profundo. Sol, definimos então o objetivo, definimos a verba de investimento. A gente precisa também definir quais são os recursos que a gente vai utilizar. Eu vou deixar aqui o R de recursos. Que tipo de recurso? Ah, você vai utilizar e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. E aí, aqui, entra uma coisa que eu falo muito com vocês, que é crescimento de base. Face. O que é crescimento de base? Quanto mais pessoas você tiver nesses canais, maior o resultado da mesma campanha. Imagina agora, você enviando uma mensagem para todos os seus contatos do WhatsApp. E vamos supor que você tenha 100 pessoas no seu WhatsApp. Dessas 100 pessoas, vamos supor que 5 pessoas comprem. Efetuou a venda de fato com você. Agora vamos imaginar a mesma situação onde você não tem mais 100 pessoas. Você tem mil pessoas. O que vai acontecer? Pode ser que 50 pessoas não comprem, mas pode ser que 40 cumprem. Automaticamente, a taxa de conversão, ela é relativa ao número de audiência que você tem naquele canal. Não significa que ela cresce exponencialmente igual ao número de clientes que você tem. Por exemplo, eu tenho 100 clientes, fiz 5 vendas. Se eu tiver mil clientes, eu vou fazer 50 vendas. Não, porque quanto maior a sua escala, você perde um pouco na conversão. É natural que isso aconteça em qualquer negócio. O fato é que quanto maior a sua base, maior o seu resultado nas suas campanhas. Você precisa ter base. Base aquecida, base preparada, base pronta para você fazer uma oferta daquela campanha e o cliente comprar o seu produto. E o que você faz com essa base? A partir do momento que você tem uma base, você precisa preparar ele para fazer a sua campanha. Então, você precisa fazer uma antecipação. Está gostando do conteúdo? Ativa o sininho da notificação. Tem vários conteúdos incríveis aqui para vocês. Tem uma trilha perfeita aqui, com muito conteúdo para ajudar você a vender mais. Não esquece de dar o joinha nesse vídeo. E se você está assistindo até o final, comenta para mim, hashtag inteligência do YouTube. Tudo isso aqui nós estamos construindo a nossa comunidade. Só tem resultado quem faz. Eu estou sempre dando o meu melhor para que você venda mais os seus produtos utilizando a internet. Então, na antecipação. O que é antecipação? Quando alguém fala com você assim, vem aí o Black Friday. Você faz o quê? Ai meu Deus, socorro. Vou esperar que vai vir o Black Friday e vai ter coisa boa. Ai que curiosidade. Você quer saber o que vai acontecer. Você se prepara para aquele dia, para aquele evento. Isso é um gatilho mental da antecipação. Então, a antecipação são todas as estratégias que você vai trabalhar com a sua base para que ela esteja aquecida e preparada para quando você lançar a campanha fazer um boom, um estouro de venda. E muita gente tem medo de fazer antecipação. As pessoas falam assim, ai meu Deus, se eu fizer antecipação, a pessoa vai deixar de comprar hoje? Não. A pessoa não vai deixar de comprar hoje. E outra, venda é venda, não importa a origem. Se ela deixar de comprar hoje e comprar mais no dia da campanha, melhor é, né? Então, a gente precisa trabalhar muito a antecipação do nosso negócio. Quando a gente tem isso aqui funcionando, a gente tem o dia D, né? O que é o dia D? É o dia da campanha, né? Do aniversário da chefe, onde você vai ter uma série de atividades que vão ser executadas naquele dia. Então, você vai mostrar os produtos, você pode fazer live, você pode fazer uma série de conteúdos que podem estar preparados ou podem ser ao vivo para que você traga tudo isso e a gente faça o boom de vendas no período da sua campanha. Campanha, gente, é o input que o cliente precisa para comprar. Às vezes, muita gente está ali preparada para comprar o seu produto, não necessariamente ele precisa de um desconto, não necessariamente ele quer um desconto, ele só precisa de um movimento, de uma oportunidade, de algo que faça com que ele motive ir lá, passar o cartão e comprar o produto de você. Então, a gente tem o dia D, que é o dia da venda, né? Então, normalmente, o dia da campanha, que aí você pode fazer uma campanha ou de um dia ou de uma semana, na hora que você estiver esqueletando a sua campanha, na hora que você estiver fazendo a organização da sua campanha, você vai definir tudo isso. E aí, vamos para a venda de fato, porque venda é o que importa. E eu quero mais vender, eu quero que você venda, eu quero que você tenha muito resultado com a sua loja. E fazer campanha é o que virou o jogo no meu negócio. A gente faz muitas campanhas na Francisca Joyce. Inclusive, os meus alunos fazem muitas campanhas. A gente tem uma série de campanhas que a gente entrega prontinha, com script, porque às vezes, você quer fazer a campanha, você tem a base, mas você não sabe o script que mandar. Você não sabe a mensagem que você vai mandar para a sua audiência. E a gente entrega isso prontinho. Às vezes, você não sabe como é que você vai fazer para crescer essa base. Então, tudo isso são estratégias que você vai trabalhando para poder potencializar ainda mais o resultado das suas campanhas e vender mais. E eu acredito muito que você vai vender muito, principalmente com a gente aqui, dentro do nosso canal do YouTube e dentro de tudo que a gente entrega para vocês gratuitamente. Beijo grande para vocês e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho